Bom, nossa próxima palestra vai ser com o Alex, que já deve estar chegando aí. Ele vai falar sobre MongoDB. O Alex, ele é Solution Architecture Director na MongoDB, lá na Califórnia. Então, primeiramente, eu queria agradecer o pessoal da iMasters. Eles me convidaram para vir aqui apresentar para vocês. E a MongoDB não tem representante no Brasil. Apesar de eu ser brasileiro e trabalhar lá, não tem representante no Brasil. Mas tem um... Pelo que eu ouvi, pelas conversas que eu tive com o pessoal, tanto lá quanto aqui hoje, tem bastante gente utilizando MongoDB aqui no Brasil. E uma das coisas que eu gostei já muito, das poucas conversas que eu tive, eu falei com o Ari do PHP RS, e ele estava, pô, vocês não têm certificação em PHP. Eu falei, isso é um problema agora, mas quando eu voltar para lá, já vou conversar com o pessoal. Então, já vai direcionar isso para ajudar a comunidade PHP. Tá joia? Então, vamos começar aqui. É, acho que ele já anunciou quem eu sou. Se meus pais estivessem aqui, eles iam estar orgulhosos de mim agora. Então, eu sou diretor de arquitetura de soluções. Eu trabalho com o time de pré-venda da MongoDB nos Estados Unidos. Toda a parte da costa oeste dos Estados Unidos e América Latina. A gente só tem uma pessoa no México, na América Latina, mas a gente está começando a olhar o mercado brasileiro. E a parte de eu estar aqui é para poder ajudar a difundir um pouco mais sobre o MongoDB. Essa não vai ser uma apresentação sobre o produto MongoDB, mas sim sobre como pensar sobre o banco de dados relacional. Quais são as grandes diferenças e como que a gente pode fazer para ajudar os desenvolvedores. Quem aqui conhece o MongoDB? Vixe, que orgulho agora, hein? E quantos de vocês têm aplicativos rodando o MongoDB hoje? Um pouquinho menos, mas está bom. Então, a MongoDB, a principal função da MongoDB, caso quem não conhece, que eu vi que são poucas pessoas, a MongoDB tem um banco de dados open source, que é de graça. E o objetivo da MongoDB é fazer com que o banco de dados não tenha nenhuma barreira de entrada para os desenvolvedores. O desenvolvedor pega e pode começar a utilizar. E liga os negócios de segurança, que se não, eles acabam roubando os dados de vocês. Foi o que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos. Então, eles tentam fazer o banco de dados o mais simples possível para os desenvolvedores começarem a utilizar. E aí tem a versão paga, que é para quê? Para o cara de operações, que vai ficar mantendo as luzes acesas. Que vai se preocupar com segurança e todos esses outros componentes. Então, esse é o único plug que eu vou fazer da MongoDB até agora. E acabou. Agora é só sobre design e esquema de padrão sobre banco de dados. Então, nós vamos falar sobre um sistema médico. Eu acho que eu peguei um exemplo que a maioria das pessoas vai conseguir entender. E nós vamos falar sobre o banco relacional versus o MongoDB. Ou a gente pode até falar NoSQL. E nós vamos explicar os modos de relacionamento. Um para um, um para muitos e muitos para muitos. E nós vamos falar um pouquinho de performance. Eu vou pegar dois exemplos para mostrar exatamente como isso pode funcionar. E depois vamos abrir para perguntas e respostas. Então, primeiro vamos falar sobre esse sistema médico. Então, se a gente for criar um sistema médico, é onde você vai guardar todas as informações sobre os pacientes, hospitais, médicos. Mas você também vai guardar os medicamentos, resultados, procedimentos. Então, tem vários tipos de relacionamentos que acontecem dentro desse banco de dados. E para você armazenar tudo isso, você, normalmente, com a mentalidade de banco de dados relacional, você pergunta, então, quais são, como que eu vou armazenar isso? A primeira pergunta. E o mundo de hoje, a gente não faz essa pergunta. A gente faz, o que eu vou fazer para inovar? Quais são as informações que eu preciso? E é aí que muda todo o conceito. O banco de dados NoSQL foi criado por quê? Porque os desenvolvedores não estão pensando no problema inteiro. Eles vão começar com um pedacinho do aplicativo e vão inteirando e colocando mais funcionalidades em cima. Então, se você começar com um processo que só gerencia um componente e expandir, com o futuro você vai ter um aplicativo que vai gerenciar todas essas informações. Então, se nós falarmos sobre dados de registros médicos, tem hospital, tem médico, tem paciente, e todas essas são entidades fortes, que no banco de dados relacional, cada um vai ter uma tabela. E aí você também tem procedimentos e registros. E os procedimentos e registros começam a ficar mais complicados. Por quê? Porque você tem que associar com o paciente, associar com o médico. Cada um tem um tipo de dado. Ressonância magnética vai ter um resultado diferente do eletrocardiograma. E o tipo de dado que pode ser, pode ser imagem, pode ser uma série de dados, vão ser diferentes. No banco de dados relacionais, já vai dar problema como você vai armazenar isso. E os registros também de todos esses campos começam a ser variáveis. Então, esses dois lados aqui, que estão em verde, é onde começa a ficar complicado de você usar o banco de dados relacional. E é onde a gente olha para o NoSQL para começar a resolver isso. Que é um dos grandes problemas. Esses tipos de dados variáveis, que não vão ser estabelecidos ou rígidos, não vão ter como você controlar dentro do banco de dados relacional. Então, por que isso é um problema? A variabilidade de todos os tipos de testes que você pode pôr, de dados que você pode pôr, vão acabar causando conflito dentro do banco de dados relacional. Então, como que a gente olha para o banco de dados, o MongoDB versus o relacional? Então, eu vou colocar aqui algumas... A maioria das pessoas conhece o MongoDB, mas eu não sei se usam as mesmas linguagens. Então, eu vou falar de algumas coisas como que no MongoDB a gente usa. Então, a tabela é uma coleção, uma linha, um registro, um documento. E quando você está usando o banco de dados relacional, você sempre está pensando, como eu vou armazenar esses dados? Como que eu vou separar esses componentes? E no MongoDB é como que eu vou usar? Que tipo de pergunta eu vou fazer para o banco de dados? Que performance que eu quero? Então, no final é, quais são as respostas que eu tenho no banco de dados relacional? E quais são as perguntas importantes que você vai fazer quando você está usando o MongoDB? Esse é o grande paradigma que a maioria dos desenvolvedores não conseguem quebrar. Na cabeça deles, quando aprender o relacional vai ficar lá. Então, se vocês já... Pelo menos nessa parte vocês já entenderem, já estão avançados, isso aqui já é mais de 50% do problema resolvido para qualquer pessoa que vai utilizar NoSQL. Outras coisas são importantes no modelo relacional em comparação com o modelo NoSQL. A forma de armazenamento. Você pode armazenar duas dimensões, coluna e linha, no relacional. No Mongo você pode colocar multidimensões. Os campos podem ter um ou mais valores no MongoDB. Pode até ter um array ou um subdocumento. Imagina você ter uma linha ou um registro que pode ter outro registro dentro. Sem você precisar fazer um lookup. Ou fazer um inner join. E você pode fazer query em qualquer nível. No campo e até descer desses subdocumentos. Enquanto no relacional você consegue pegar um por vez. E o esquema é flexível contra um muito estruturado dentro do relacional. Então, quando a gente fala de construir uma aplicação no banco de dados relacional, a primeira coisa que vem na cabeça é a terceira forma normal. E aí você tem que pensar no parafusinho que vai dentro do problema lá, naquele caso que só pode acontecer um em um milhão. Porque vai acontecer. E o banco de dados NoSQL, o que ele faz? Ele não está preocupado com toda a figura. Ele está preocupado com o que você está tentando resolver. Para que é o seu aplicativo? Então, você não precisa se preocupar com a imagem inteira. Um dos exemplos que fez, para mim, foi muito importante para entender, é você chega com o seu carro, você está montando um aplicativo de estacionamento. Você chega com o seu carro e estaciona na garagem relacional. O que acontece? Ele desmonta o seu carro inteiro. O pneu vai na tabela de pneu, o banco vai na tabela de banco, o motor vai na tabela de motor, o carcaça vai na tabela de carcaça. E aí, quando você pede o carro, você tem que montar ele de novo. E no NoSQL, o que acontece? Você estaciona o carro e ele fala, o carro do Alex é esse. Aí, quando eu pedir, ele já sabe o que é aquele, não vai ter que montar o carro. Foi aí que eu entendi, é assim que tem que utilizar o banco. Só que aí começa a ficar complicado, porque não é tão fácil assim. Então, isso aqui é como ficaria uma tabela dentro de um sistema médico. E é isso que a gente quer sair. A gente quer uma coisa um pouco mais fácil. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai entender o que é o documento. Se a maioria das pessoas aqui conhece Mongo, eu queria só... Eu não quero perder muito tempo com isso, mas só colocar. Você tem vários tipos de informações, você pode colocar primeiro nome, último nome, celular. Mas você pode colocar outros tipos de informações, como coordenadas geográficas. Você pode colocar outros tipos de dados, ou colocar arrays. Eu não sei, tem algumas palavras em português que eu não traduzo. Então, se tiver errado, pode me corrigir. Mas arrays, ou então um subdocumento. Por exemplo, aqui nós temos os médicos. Você pega aqui, tem os médicos, o nome do médico e tal. Aí tem outro médico que ele está lá. Então, já coloca vários documentos dentro do próprio documento. Não dá para fazer isso dentro de um banco de dados relacional. Então, eu vou explicar cada um desses modos de relacionamento. Então, nós vamos falar sobre modelar relacionamento. Até quando eu escrevi esse slide, eu fiquei pensando. Isso aqui não é nenhuma dica para relacionamento. Relacionamento de banco de dados. Mas vamos lá. Eu sofri com essas duas palavras. Eu não sei qual é o jeito certo de falar em português. Mas é referência e acho que incorporação. Quando você incorpora um dado dentro do outro. Então, eu vou falar direto. Eu vou falar embed e referência toda hora. Então, é muito comum você entender a referência, que é o modo normal que a gente pensa sobre banco de dados relacional. Onde você tem o ID, a identificação. E aí você faz referência para aquele objeto. E aí você tem o usuário. Ele tem os contatos. Tem os acessos do documento. Você consegue entender isso. No banco de dados NoSQL, o que acontece? Você acaba colocando o contato e o tipo de acesso dentro do próprio documento. É muito comum fazer isso. Mas, quando a gente pensa em terceira forma normal, o que acontece? Você quebra o documento em várias partes. Ok? Então, vamos falar sobre um para um. Quando você tem um para um, é muito fácil você pensar no modo relacional, porque é fácil de fazer a referência de um para o outro. Então, a gente fazendo a referência, fica muito fácil. O paciente teve esse resultado aqui no procedimento. Então, eu faço essa referência do tipo de procedimento com resultado e pronto. Mas, no banco de dados NoSQL, o interessante é que você pode colocar o resultado dentro do próprio procedimento. porque é daquele único usuário. Agora, existem algumas vantagens de fazer essa incorporação dos dados aqui? Existem. Existem algumas limitações? Existem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Espera aí. Antes de pular isso aqui. Espera um pouquinho. O que fala aqui é só mostrando como faz a referência. Aqui é outro exemplo de como faz a incorporação. Mas, aqui tem as vantagens de você incorporar. Sempre que você estiver um para um, tenta fazer a incorporação, porque se for uma entidade forte e uma entidade fraca, é fácil de fazer isso. Mas, se for duas entidades fortes, é bom fazer a referência. Mas, toda a informação que você consegue buscar, toda a informação no único query. Então, só a performance da sua aplicação vai ser maior. Você pode evitar de fazer joins no código da aplicação. E, também, você pode fazer a atualização atômica. O que é muito importante dentro do banco de dados NoSQL. Você fazer a atualização de todo o documento de uma vez só. Porque todas as informações estão ali. Só que a pergunta é, qual é a informação que você está acessando? Para que você precisa dessa informação? Qual é a informação que você quer apresentar no seu aplicativo? Se toda a informação vai estar junta, você não precisa ficar procurando em várias tabelas. E esse é o objetivo do NoSQL. Ok? Antes de falar sobre transações entre documentos, que eu vou cobrir no próximo slide, eu queria falar sobre as limitações. Então, você pode, se você incorporar tudo, pode ser que quando a sua aplicação vai acessar, ela acesse dados que ela não precisa. Então, além de você acessar os dados, você vai ter que filtrar o que você quer mostrar. Então, você tem que entender qual é a informação que você vai guardar dentro da coleção, dentro do documento. O outro fator importante é que hoje, no Mongo, existe um limite de 16 MB. Que são 8 mil páginas de livros. Então, é coisa para caramba. Mas, se você estiver guardando um arquivo ou algo assim dentro do Mongo, pode dar problema. Não é um documento grande. Não é um arquivo grande. Mas se for só texto, só metadados, 8 mil páginas eu acho que é suficiente para guardar bastante metadada. Ok? Uma coisa que eu queria colocar aqui é que Mongo não oferece transações entre documentos. E isso que normalmente as pessoas entendem é que MongoDB não faz transação. Então, o que acontece? Se você tem dois documentos, tem o Alex aqui e tem o Pokémon aqui, aí eu estou devendo 200 reais para ele. Se eu fizer uma transação única, eu teria que ir no meu saldo, tirar 200 reais, colocar no saldo dele e aí completar a operação. Essa operação entre documentos não existe no MongoDB. Cada operação tem que ser atômica em um documento. Então, eu tenho que tirar 200 reais da minha conta, acabar essa transação, ir na transação dele, colocar 200 reais e acabar a transação. Então, a transação entre documentos vai acontecer no nível da aplicação. A aplicação vai ter que gerenciar isso. Esses dois passos. Está claro? Ok, cabeças fazendo assim é bom. Vamos lá. Então, é isso que eu queria falar de atomicidade. Então, fazer, voltando no exame para o médico, aqui a gente está atualizando os dados dos pacientes, eu atualizo tudo de uma vez só, porque está tudo em um documento. Está lá os resultados, está todos os procedimentos. Então, imagina que o paciente fez o procedimento, mas não tem o resultado. Você acessa o perfil lá, não tem o resultado. Eu vou pegar o resultado e pôr lá. Ele faz uma atualização no próprio registro. É atômico. Agora, se você tem que fazer, ah, vou lá na tabela de paciente, faça a atualização, faça a de procedimentos e no resultado, aí vai ficar difícil para o Mongo fazer, porque esse código vai ter que estar na aplicação e não no Mongo. Ok? Quero perguntar assim, tem perguntas? Mas vamos aguardar para o final. Então, a parte de baixo, não. Vou fazer só a parte de cima, que é o que o Mongo suporta. E quanto a fazer referência, é interessante. Você diminuiu o tamanho dos documentos, você tem a menor chance de atingir esse limite, e não há informações necessárias na hora de você acessar, porque você só acessa o que você precisa. Mas depende do que a sua aplicação está precisando. E não há duplicação de dados. Então, por exemplo, se existem os diversos procedimentos, cada pessoa vai ter o seu próprio procedimento. Então, os dados vão ter gravados duas, três vezes dentro do banco de dados, ou milhões de vezes, com o nome do procedimento lá. Mas você não vai precisar referenciar toda a hora. Mas se você precisar disso, o tipo de referência vai ser interessante fazer isso. E as limitações é que você vai precisar fazer mais queries, ou seja, a performance vai ser diferenciada, e você não vai poder atualizar as informações de uma maneira só. Vai ter que controlar isso no nível da aplicação direto. As recomendações que a gente tem na Mongo, as melhores práticas, é sempre tenta incorporar o que você puder quando você estiver um para um, sempre tenta incorporar. Porque se você tiver uma entidade forte e uma entidade fraca, você consegue fazer isso de uma forma simples. Duas entidades fortes, a gente sempre vai falar você precisa me dizer como que a sua aplicação está usando os dados, para a gente poder definir isso. Você vai ter uma outra coisa que é importante, você pode fazer query ou indexar em qualquer campo. Então é bem interessante quando você estiver querendo pesquisar, ah, eu quero saber desse resultado. Você pode fazer o index direto no, por exemplo, que tem aqui, resultado ponto tipo. E tem casos excepcionais, que se você fizer a incorporação, o documento vai ser maior, ou então você está puxando muitos dados, mas você só precisa de dois ou três campos. Ok? Vou falar de um para muitos agora. Então, aqui é um exemplo onde a gente tem os pacientes, e é onde tem os procedimentos, e a gente está incorporando, então você tem ali o CAT scan, que é a ressonância magnética, e o exame de sangue, mas dentro do procedimento você tem o array, que você vai adicionando. Então, ao invés de ser só um documento, por exemplo, o Alex tem um carro, tem um telefone, que você pode referenciar em uma outra tabela, está direto aqui dentro do próprio documento. Isso não quer dizer que você não possa fazer a referência, você pode fazer a referência também. Existem essas duas formas. Então, para um, para many, ou um para muitos, também são, quando são identidades fracas, é muito melhor para você fazer o embed. E, de novo, você vai acessar toda a informação direta numa single query, numa query única, e você pode fazer as atualizações atômicas. Se você tiver que fazer a atualização do procedimento e do paciente, você vai ter que fazer duas atualizações. Então, as mesmas recomendações aplicam para o um para um. Pensei que tinha mais um slide aqui. Próximo. E aí, tem muitos para muitos, que é o mais complexo, porque a resposta aqui pode ser qualquer um dos dois agora. Então, para um para um, ou um para muitos, a gente normalmente vai falar, tenta fazer a incorporação dos dados no mesmo record, mas, de novo, depende da sua aplicação. Mas, para muitos, para muitos, você normalmente, no banco de dados relacionado, vai fazer um join table, vai falar, tem esses dois itens aqui, vamos juntar e vamos apresentar. E o que você pode fazer no Mongo é usar arrays. E duplicar os dados também é ok. Se você fizer um pouco de duplicação de dados, não é o fim do mundo. Quando o banco de dados relacionado foi inventado em 1900, e bolinha, acho que foi em 1970, por aí. A preocupação, o storage era caro, então, eles queriam normalizar tudo para que tivesse menos custo. Aí, você para para pensar que 90% de todos os dados criados desde que se começou a guardar dados, foram criados nos últimos dois anos. O storage não virou mais um problema, porque as informações vão continuar sendo produzidas. E essa informação é engraçado que ela vai ser verdade daqui a dois anos. Que o que a gente tem hoje, que a gente considera 100% dos dados, vai representar 10% dos dados daqui a dois anos. Então, cada vez mais, a gente vê o compute e o armazenamento storage indo para baixo. Então, duplicar dados é ok, e fazer referência também é ok. No caso de muitos para muitos, depende de como você quer utilizar, mas é ok fazer a duplicação. Então, eu vou te dar um exemplo aqui dos médicos com hospitais. Então, eu tenho uma coleção de hospital que tem dois médicos, e aqui eu posso falar, tem o médico tal aqui, o nome, endereço, tudo dele, mas ele está em outro hospital também. Agora, eu tento usar uma identificação para saber que aquele é único. Mas isso é ok, a duplicação não é um problema. E quando você começa a fazer referência, começa a ficar complicado. Então, as recomendações gerais é que você precisa saber dizer exatamente como a sua aplicação vai rodar, o que vai precisar. Mas a duplicação de dados é ok, e principalmente, a duplicação vai ser ok se a leitura é melhor do que você vai atualizar. Se você só vai ler mais do que atualizar, se você vai atualizar de vez em quando, faz a incorporação. É muito mais fácil para ler do que você vai precisar atualizar. Qual dos dois muda menos? dos dados. E aí você incorpora no que muda menos. E em alguns casos, a referência vai ser necessária. E eu vou cobrir um exemplo na performance sobre um approach híbrido, que é fazer os dois. E duplicar um pouco dos dados, mas não todos. E aí pode ajudar com seus queries, com outros exemplos. Ok? Performance. Aqui, para vocês, um sobre um exemplo híbrido, e um outro sobre o exemplo de como armazenar dados, e fazer o armazenamento de formas diferentes, e qual o impacto disso dentro do banco de dados. Ok? Então, o primeiro que eu quero falar é sobre o approach híbrido, que é, posso fazer a incorporação e a referência dos dados. Então, o primeiro é, no exemplo de healthcare, a gente tem os pacientes com as tabelas deles e os procedimentos. E eles têm um overlap aqui, que é onde você vê o paciente com o procedimento. Então, se eu quiser fazer... Aqui estão os meus dados de pacientes, e aqui estão os meus dados de procedimentos. São dois documentos separados, mas existe uma referência do procedimento do paciente, e aqui embaixo do procedimento que esse paciente teve, para lá. Então, se eu quiser achar todos os pacientes que tiveram raio-x do peito aqui, eu vou ter que procurar todos os pacientes, e aí olhar todos os procedimentos que aparecem aqui, e aí voltar lá e pegar o nome dos pacientes. São duas, quase duas round trips. Mas o que eu poderia fazer é fazer a referência, mas guardar que o tipo é raio-x, por exemplo. E aí, quando eu vou fazer a pesquisa, no caso do Mongo específico, a gente pode fazer um look-up, que é tipo um left outer join, e falar, ó, me acham as pessoas que moram nesse estado aqui, que é New Hampshire, e que fizeram raio-x. Porque senão eu vou ter que ir lá na outra coleção. Então, esse é um exemplo de uma forma de lidar com esse tipo de problema. Faz um pouco da duplicação de dados, porque eu não estou duplicando tudo, mas só a informação que eu preciso. Ok? E o segundo exemplo que eu tenho, esse é um exemplo de Time Series. É um exemplo muito utilizado agora em IoT, porque a gente está coletando muito dado em IoT. Nós temos uns exemplos muito interessantes que estão utilizando o Mongo. Até um exemplo de carne bovina, que agora é bem interessante aqui, né? Mas a gente tem uma empresa que está montando como se fosse um Raspberry Pi com acesso via Wi-Fi, e eles montam como se fosse uma cápsula grande. E aí eles vão lá, pegam na vaca e enfiam na boca da vaca e param em um dos quatro estômagos dela e conectam pela UAN dentro do campo, e eles conseguem medir a quantidade de comida, a temperatura do corpo, se ela está doente ou não, tudo direto pelos sensores que estão dentro dessa cápsula. E o IoT também está se desenvolvendo em indústrias que estão revolucionando, indústrias que já são centenárias. Então, existe uma empresa de trator que vende trator, sempre vendeu trator e nunca fez nada com o trator. Então, eles começaram a colocar sensor e mandam a informação de volta, e se você pagar uma subscription, uma assinatura, eles conseguem te mandar recomendações de como usar o trator melhor na sua plantação. Aí você para de pagar, ele continua coletando os dados, e pode fazer oferta de marketing em cima disso. Mas, está guardando essa informação. Então, o que eu vou falar aqui é sobre dispositivos médicos. Então, a gente tem esses dispositivos de monitoramento, que calculam a pressão sanguínea, batimento cardíaco, nível de oxigenação, e aí eles produzem os dados uma vez por minuto. E são muitos dispositivos em muitos hospitais simultaneamente. Então, se você imaginar um hospital que tenha qualquer tipo desse aparelho, que deve ter milhares dentro do hospital, ele tem que coletar todos esses dados de todos os pacientes. Então, se a gente olhar só os dados sem relacionar com o paciente, isso aqui vai ser como que fica o documento. Tem um dispositivo, tem o time series, o time stamp, que é o horário, e aí vai lá, a oxigenação estava nesse nível, o pulso estava nesse nível, e a pressão sanguínea estava nesse nível. E aqui é um array com dois valores. Então, o approach relacional é vamos salvar tudo isso uma vez por minuto. Então, o que acontece no Mongo? No Mongo, em vez de fazer isso, eu posso fazer, eu vou guardar o mesmo documento, mas para os minutos zero, eu gravo aqui, é o minuto 1, até o minuto 59. Aí eu gero um outro documento para a próxima hora. Então, o que acontece? Eu vou atualizar aquele documento múltiplas vezes, até por uma hora. Depois eu tiro aquele documento e crio outro. Então, você vai ter que ter um workload de atualização, em vez de ficar criando documentos. Então, por que isso é interessante? Qual a diferença para você gravar os dados, a performance? Você vai ter que, no primeiro exemplo, você vai ter 60 inserções, cada hora você vai ter 60 inserções. Em vez de ter uma inserção e 59 atualizações do mesmo documento, aí você cria um documento e vai para o próximo. Então, ali você tem 60 documentos, aqui você tem um. Para a leitura, se eu for ler um documento por minuto, para um exemplo de um gráfico com 24 horas, eu vou ter que ler 1.440 documentos. Enquanto no outro, eu vou ler 24. Tudo bem que a quantidade de texto é a mesma, mas se você estiver fazendo um query, vai demorar muito mais para responder aquele lá do que esse aqui. Ok? Então, performance de leitura também é muito grande. E esse daqui é bem interessante, mas olha a diferença. O número de documentos, você vai ter 52 bilhões de documentos, se você gravar um documento por minuto, ou 876 milhões. E isso são para 100 mil dispositivos por um ano de dados. Qual o tamanho do banco de dados? 4.5 terabytes. Para guardar isso. E aqui, 618 gigas. Tem uma grande diferença. O banco de dados relacional depende muito da sua aplicação. Ele tem que ser desenvolvido para a sua aplicação. Um exemplo que um dos vice-presidentes de engenharia fala o seguinte. O banco de dados relacional faz você separar os dados para que qualquer aplicação acesse e consiga te dar informação. Então, você consegue ser ruim para todas as aplicações. Porque cada aplicação acessa de um jeito, mas a informação está lá. E o banco de dados, a diferença do NoSQL é que vai fazer, o banco de dados NoSQL vai ser escrito para a sua aplicação e para a sua aplicação apenas. Que normalmente é o que acontece. O banco de dados relacional foi criado para o ERP, que é entregar com Supply Chain, Back Office, esses são outros aplicativos. O seu aplicativo de PHP hoje vai utilizar só aquele banco de dados para um uso específico. Você vai compartilhar aquele banco de dados com outra coisa? É muito raro. Acontece, mas é raro. Tá bom? É isso que eu tinha. Eu queria abrir para perguntas agora. Finalmente. Aplausos. Esquipe. Transcrição e Legendas Pedro Negri